Adson e Alana Desse jeitinho Isso é Adson e Alana Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E dou nem de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Quem me dera Vou dar fotos juntos Conta a ti já era Deus me livre Quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração Te espera Te espera, bebê Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração Te espera Te espera Desse jeitinho Pronto, pronto Só falta vocês aqui Meus amadinhos Só falta o povo aqui Só falta vocês aqui Minha gente Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o meu irmão Senti minha falta E já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero E dou nem de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Quem me dera Vou dar fotos juntos Conta a ti já era Deus me livre Quem me dera Tô com pressa Mas se você vier Ai, bebê Tô com pressa Se você vier meu coração Te espera Quer ouvir comigo? Simbora Assim, ó Folha de Adão Tiagão Comigo Comigo Simbora Vai Alô, Valdecir Quer, vem? Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noites do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor? Eu quero ouvir Vai Vem falar mais pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Quero ouvir Vai Vem falar mais pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vem falar mais pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Sua desgraçada S.A.S. Simbora Vem 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 Tchau.